Bom pessoal, olhem só, dando continuidade ao nosso trabalho, que é o projeto que eu lancei lá na aba comunidade, essa já é a segunda peça, essa no caso ali quando eu mostrei a toalha de rosto, né? Isso aqui vai pro canal, mas nos giros comuns, mas que vai ficar com um elo de ligação junto lá com o projeto da aba comunidade, ok? E o seguinte, ó, agora vai ser a parte que eu vou fazer a nervurinha nas folhas e esse raminho. Olhem só, eu já fiz um. O que é que eu quero que vocês vejam? Eu quero o seguinte, ó, eu fiz esse raminho a olho, ok? Então, daí vocês até podem fazer, mas antes de pregar as florzinhas, vocês vão fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar só duas, vocês vão trazer, vocês vão colocar, eu quero a branquinha lá e a lilás aqui, ó. Vai ser depois que tiver a folhinha pronta, tá? Porque ele pode ficar. Eu vou fazer, eu sempre gosto de fazer sobreposta, tá? Vai ficar mais ou menos assim. O que é que eu quero que você esclarecer com vocês? Que pode o raminho ter ficado curto. Se ele ficou curto, tá? Vocês podem aumentar, certo? Mesmo que pregou, vamos fazer de conta que aqui eu já preguei, certo? Ó, vamos fazer de conta. Ali já está pregado. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o raminho. Por quê? Porque depois eu vou fazer um detalhe, ó. aqui estão as florzinhas, mas eu estou achando curtinho. Então, eu venho aqui, ó. Posso aumentar. Faço aqui, posso ir lá, ó. Porque depois eu vou fazer uns miguezinhos, tá? Ok? Ó, então, tá bom. Aumentei ali, fazendo de conta que tá pregado. Vamos tirar agora. Ó. Volto aqui, estico um pouquinho eles. Isso, fazendo de conta que já está pregado, certo? Olha aqui. Eu vi que aqui ficou meio curtinho. Então, posso continuar, para não precisar arrematar. Ó, faço esse daqui. Ok. Aqui, ó. Colocando de novo, vai ficar bom. Por quê? Porque eu quero fazer umas bolinhas em amarelo, que eu modelo, ó. Tá? Se eu quiser colocar três, eu quero colocar mais ali, eu posso. Certo? Agora, vamos nos basear no de cá. No de cá, eu vou colocar três. Ah, a primeira aqui. Amo por retapas. Nada de atropelo. Ó. A nervurinha da folha. Passo uma costura, para ela me definir, para eu visualizar bem. Agora, eu vou fazer a nervurinha. Vou com costura. Quem não tem o ponto embezado ainda definido, assim, mais fininho, então, pode vir, assim, ó. Com mais quatro costurinhas, ou três, ó. Aqui, por quatro. Ou, vai, daí vem com o embezadinho, assim, ó. É como se fosse um pontinho atrás, feito a mão. Ó. Aí, realça mais, tá bom? Pontinho cheio, o atravessadinho também pode. Vou ali, ó. Volto. Então, esse trabalho, ele se tornará um kit, o rosto e lavado, tá? Ah, mas, assim, ó, Isabel, ele ficou muito baixinho ali, só a costurinha. Não, tem problema. Vai com costura, novamente, lá em cima. Não bem na pontinha, lá, deixa mais fininho. E vem com o embezadinho, ó. Pra dar volume, certo? Arremato dentro, ok? Então, aqui. Agora, vamos para o raminho daqui. O que é que eu quero deixar sempre claro pra vocês? Pode fazer diferente, não precisa fazer exatamente como tá ali, tá? No mesmo estilo, eu costumo fazer. Pra ficar mais harmonioso. Mas, pode ficar a critério, ó. Eu sempre faço olhando pra minha direção. Lembram que eu sempre repito isso, né? Direcionado pra mim. Olha aqui. Faço um longo. Um pouquinho maior do que a folha. Tá bom? Olhem aqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Um pouquinho maior do que a folha. Então, vocês se baseiam na altura da folha. Quem não tem prática, pode se basear. Tá? Eu tô orientando que podem fazer dessa maneira. Um pouquinho mais. Agora, aqui, fica a critério. Certo? Ó. Vou. Volto aqui. E vou fazer um outro raminho. Não preciso sempre fazer com a bifurcação, tá? Ó, eu posso vir mais aqui e fazer outro aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem o raminho, né? Porque tava meio encostado, mas tirou menor. Mais dá. Vamos ver. Aqui. Agora, aqui assim, ó. Ó, fecha aqui. Vou aqui. Não tem problema. Observe que eu tô deixando aqui, ó. Ó, tão vendo? Um pouquinho afastado, porque isso que é a hora que eu for fazer esse sementinho, vai tapar. Certo? Ó, uma dica. Vocês sabem que aqui vão as florzinhas. Ó. O que é que eu vou fazer? Isso aqui vão três. Olha aqui, ó. Três. Certo? Eu só quero ramilar. Então, aqui eu não vou encher de raminho. Pra evitar ficar grosso. Eu vou fazer raminho agora, aqui, ó. No pezinho, onde vai aparecer. Isso daí, vocês vão fazendo as coisas por discernimento, observação, tá? Ó. É que, olha aqui, ó. Aqui vai ficar no meio, ó. Olhinho aqui. Certo? Olha aqui, ó. Então, faz aqui no pezinho. Posso fazer um pedacinho em cima. Viu? Assim que vai ser. Então, mais, ó. E a minha arbolinha é igual aqui que eu passei pra vocês. Eu posso até passar uma aqui de novo. Ó, vou fazer aqui pra vocês observarem. Costurinha no meio, repetindo. Esse daqui eu vou fazer só com as quatro costurinhas. Querem ver? Duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Ó, uma, duas, três, quatro. Vai ali. Uma, duas, três, quatro. Podem alterar os pontos, mudam pra poder conseguir fazer o que tem mais prática. Certo? Opa! Ó, aqui ficou. Então, aqui estão as nossas folhas. Ok? Um beijo, tchau, tchau e até. Ó, isso daqui depois vão estar tudo pregadinhas. Daí, na hora de eu pregar, vocês verão. Tá bom, ó? Ó, tá tudo aqui, ó. E vocês verão na hora de eu pregar, certo? Até. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.